E a mãe agora? Vamos ver se o neném ajuda a mãe. Arthurzinho, que lindo o nome! Bom dia, seu Nelson. Tudo tranquilo? Como é que vai a senhora? Tudo bem? Tudo firme. Outra hora eu passei. Então tá bom. Eu vou chutar agora então. Tudo bom? Vai lá, seu Nelson. Meu Deus do céu. Conversar com você, o programa da igreja evangélica de confissão luterana do Brasil. Produção e interpretação para as senhoras da OACI. Bom dia, e havendo Deus no sétimo dia terminado a sua obra, Deixe-me aqui na bola. Obrigado, seu Nelson. Não é Curitiano não, né? Ainda bem, né? Dois, dois. Fica rápido, ué. Fica louco.